Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra você que quer ou já pensou algum dia em ser frila? Eu acho que todo mundo que trabalha na área criativa, seja na área de design, de publicidade, ilustração, fotografia, já pensou algum dia se não valeria mais a pena ser frila? Porque na verdade o mercado é bem escasso, não tem muitas vagas e as vagas não são muito boas ou não pagam bem, então ser frila é sempre uma opção. Mas agora a questão é a seguinte, será que ela é a melhor opção pra você? Então se você quiser saber mais é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos lá. Eu acho que a questão de ser frila é uma questão muito pessoal, que depende mesmo de cada um, como cada um gosta de trabalhar ou se daria bem trabalhando no estilo freelancer. Eu particularmente acho que os pontos positivos e os pontos negativos, eles meio que se balançam, se balanceiam, é bem balanceado e eu acho que a escolha vai pender mais de um lado ou mais pro outro dependendo das suas escolhas pessoais mesmo, ou da sua personalidade, ou do jeito que você gosta de trabalhar. Bom, então pra começar eu vou falar um pouco dos pontos negativos, porque aí a gente termina com a parte boa do negócio. Pontos negativos de ser frila. Não tem salário fixo. Então ser frila não é que nem você ser registrado, que você tem um salário lá todo mês que vai cair sempre o mesmo dia na sua conta, e isso pode ser um fator bem negativo, principalmente quando você ainda não é estabelecido no mercado, vai ter um pouco mais de dificuldade de fechar o orçamento do seu mês e pagar as contas, e isso não é legal. Então é um negócio pra se pensar. Outra coisa também é que você vai estar sempre em busca de clientes, porque quando você tá na empresa, os clientes estão lá, você tá trabalhando pra eles e quem tem que se preocupar com isso é a empresa e não você. Então quando você é frila, você é praticamente uma empresa própria. Então você vai ter que correr atrás de frila, vai ter que entrar em contato com eles, vai ter que ir em entrevista, fazer reuniões. Quando você é frila, você trabalha sozinho. Então na maioria das vezes os frilas trabalham em casa, nas suas casas, e é confortável, mas na maioria das vezes você vai estar sozinho em casa. Isso pode ser um fator bem negativo, porque algumas pessoas não conseguem trabalhar sozinhas, não conseguem se organizar. E a falta de contato com outras pessoas também pode ser um fator dificultante. O que leva à vida social reduzida. Porque quando você tá no trabalho, você tá sempre em contato com outras pessoas, você vai ter o happy hour no final da semana, você vai estar sempre lá. E quando você tá trabalhando sozinho, você não tem mais isso. Então você vai ter que correr atrás pra ver pessoas, e isso pode te deixar meio maluco de ficar trabalhando sozinho. Então tem que pensar nisso, porque algumas pessoas realmente não funcionam assim. Não ter uma rotina também pode ser um fator negativo. Quando você não tem a capacidade, você não consegue se organizar sozinho, você precisa de uma rotina que esteja lá pronta pra você. Que no caso, quando você tem um trabalho fixo, você tem a hora de entrar, você tem a hora de sair, você tem a hora do almoço. Então já tá estabelecido pra você, você produz melhor assim. Então é uma coisa pra se pensar. Mas o fato de não ter uma rotina fixa pode ser boa pra outras pessoas. Então nesse caso é o que eu digo, que depende de cada um. Algumas pessoas gostam de ter liberdade de rotina, outras preferem ter essa rotina regradinha. E quando você é frila, é muito difícil manter uma rotina regradinha quando não tem ninguém cobrando isso de você. E eu acho que talvez o fator mais importante de todos esses é que quando você é frila, você não tem garantias trabalhísticas. Então todas aquelas suas garantias, tipo férias, décimo terceiro, você é mandado embora, você ganha o valor da rescisão, e se você, sei lá, fica grávida ou tem algum acidente e você recebe por esse tempo que você fica afastado. Enfim, não ter garantias trabalhísticas é uma coisa bem complicada porque quando acontece alguma coisa, você vai sentir falta disso. Mas existe uma solução também pra isso, de quando você é frila, de você abrir uma empresa. E nesse caso, quando você tem uma empresa, você tem algumas garantias, mas não chega a ser o mesmo de ser registrado no CLT, porque tem os sindicatos, eles sempre vão estar de olho lá se as coisas estão sendo cumpridas. Esses são os pontos negativos que eu acho que são mais importantes pra gente pensar se vale a pena ser frila ou não. E agora vamos para os pontos positivos. Enquanto sendo frila, você não tem a garantia de um salário fixo todos os meses, ao mesmo tempo, você pode ganhar muito mais do que o salário que você ganharia numa empresa. É claro que isso é muito relativo, né? Depende da quantidade de clientes ou da quantidade de frilas que apareceram no mês, você pode ganhar muito mais e você pode cobrar o valor que você acha justo pelo seu trabalho. Outro ponto positivo é a liberdade de produção. Então, a gente tem muito mais liberdade pra trabalhar na hora que a gente se sente à vontade, pra trabalhar do jeito que a gente se sente à vontade. Tem gente que gosta de trabalhar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e às vezes você tá numa empresa que as pessoas vão ficar lá de olho no que você tá fazendo. Então, ter essa liberdade, eu acho que é importante pra quem trabalha com criatividade, porque nem sempre quando a gente tá vendo um vídeo no YouTube, aí quer dizer que a gente tá vendo uma coisa de lazer, pode ter a ver com trabalho também. Bom, e isso nos leva à rotina flexível. Então, quer dizer, ao contrário do quando você tá numa empresa e você tem aquela rotina regrada, você tem uma rotina flexível e isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua personalidade mesmo, se você consegue se organizar sozinho, sem ter alguém se assegurando de que você tá fazendo tudo do jeito que deveria ser. Então, eu acho que ter uma rotina flexível é muito importante pro meu trabalho, por exemplo, porque eu gosto de poder, sei lá, parar o que eu tô fazendo pra poder estudar um pouquinho, aí eu volto a trabalhar mais tarde, ou se não eu saio, vejo pessoas, vou no museu, faço alguma coisa diferente durante o dia. E aí isso é uma coisa que me inspira bastante a produzir. Então, quando eu volto pra casa, eu posso ter menos tempo pra produzir, mas eu vou ser muito mais produtiva. E quando você tem uma rotina flexível, você tem tempo para outros projetos, pra fazer outras coisas da sua vida, pra fazer um curso, ou pra fazer uma aula de dança, pra ir pra academia, pra, sei lá, ter um grupo de discussão de livros, enfim, você pode fazer um monte de coisa, porque você tem essa flexibilidade. Nada te impede de trabalhar durante o final de semana, quando você precisar, mas você fazer as coisas que você gosta, não tem preço, assim. E também nada te impede de sair durante a semana e fazer tudo na contramão, enquanto as pessoas não estão fazendo isso, entendeu? Então você vai visitar o museu, ele vai estar vazio, não vai estar aquela fila quilométrica, você vai no cinema, você vai estar tranquilo, você vai no banco também, você está tranquilo, enfim. Você pode viajar durante a semana, você planeja o seu cronograma pra entregar todos os trabalhos, e vai viajar, fazer uma pequena viagem, enfim. Isso também é bem importante, assim. Pelo menos pra mim, eu acho que... No geral, quando eu pensei se eu queria ou não ser frila, tudo pendeu pro lado de ser frila, porque era o jeito que eu gostava de trabalhar, que eu me sentia confortável, que eu me sentia inspirada, e eu poder fazer os meus projetos paralelos também foi um peso bem grande, mas a gente tem que sempre lembrar que não é só isso também, tem toda a parte financeira, porque você não vai ter a garantia de um salário todo mês que vai cobrir todas as suas despesas, então você tem que estar preparado pra isso, você tem que pensar se você tem clientes o suficiente agora, e não ver se você consegue se jogar nesse mundo, às vezes não dá, às vezes tem que esperar um pouco, enfim, eu acho que pensar em todas essas coisas, e terminando a parte positiva aqui, eu tinha o último ponto positivo, é você não tem chefe, então, quer coisa melhor do que essa? Bom, como vocês viram, eu sou suspeita pra falar sobre ser frila ou não, porque como eu disse, tudo pende pro lado, tudo pendeu pro lado de ser frila, eu acho que tudo se encaixou e tudo faz sentido assim, mas pode não ser pra você, então não se sinta pressionado em achar que você deve fazer isso, porque nem tudo são honrosas, nem todo mundo tem as mesmas condições, todas as condições favoráveis pra fazer isso, mas se é uma coisa que você quer muito fazer, faça acontecer, porque não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É só você correr atrás que vai dar certo, mas pensa com carinho em todos esses pontos que eu passei pra vocês, porque eles são muito importantes, e sejam sinceros e honestos com vocês mesmos, entendeu? Não façam uma coisa porque outra pessoa disse, porque eu tô dizendo agora, ou porque você acha que deveria ser assim, não, você tem que sentar mesmo e analisar direitinho tudo isso, porque não é fácil realmente, é complicado, é difícil, mas é isso, cada coisa tem o seu lado, e eu acho que é uma escolha que exige um pouco de autoconhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês têm alguma dúvida, ou mais alguma coisa a acrescentar a esses pontos que foram ditos aqui, deixem nos comentários, se vocês gostaram do vídeo, deem like e se inscrevam no canal, e até a próxima. Tchau! Foca!